As meninas do Rio de Janeiro, eu sei que vocês estão usando a Erika de desculpa, viu? Então queria vir pra Orlando gastar, só que precisava arrumar a desculpa e falar A gente aprende umas técnicas novas e aproveita e vai visitar o Mickey Mouse, fazer umas compras Aí fala pro marido, não, eu vou lá só pra fazer o curso Claro, com certeza E teus filhos, me fala deles um pouquinho Na escola, como que tá sendo, já teve problema de bullying aqui, onde você mora hoje? Eu moro em Metro Oeste ainda Meus filhos, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso Acho que a maior dificuldade, logo que a gente chegou, foi a língua, né? Então eu lembro que o Ian, ele chegou, imagina, caiu direto na escola No Brasil estudava, na pré-escola, né? Falava português, né? E fala até hoje, enfim Chegou numa escola onde todo mundo fala inglês e ele não entendendo nada Quatro aninhos, cinco aninhos Cinco aninhos e aqui é uma coisa que, tipo assim, não tem ninguém pra te traduzir Cuidado, não vem aqui Você é jogado lá Você é mais um Você é mais um, é jogado lá e vai que vai E eu falava assim, como que tu sabe? Qual é a hora de ir pro... Tem mais gaúcho lá com você? Ou é só a Bianca? Ela tá, o Bianca, você ainda tá falando Como que tu sabe? Tu, tu é na minha cidade, fala tu também Ah, Santos, fala tu nada Santos, fala tu, pode pesquisar Mas tu sabe? Tu sabe? Tu, Santos, fala tu, pode pesquisar E aí ele falava, eu falei, Ian, como que tu sabe que tem... Que é a hora de comer, ele falava Quando eu vejo todo mundo abrindo a lancheira, eu abro Quando eu vejo todo mundo saindo, eu saio Que inteligente também, o Ian É, foi desse jeito, assim, porque... Mas assim, bullying, essas coisas, graças a Deus E pra você se comunicar no começo com os professores, essas coisas todas? Ah, eu sempre... Eu nunca tive vergonha dessas coisas, não Eu sempre usava tradutor Até no restaurante, uma vez lá, que eu pedia wings, wings, wings Ninguém me entendia, até que eu comecei a bater asa lá Aí, finalmente me entende Não é uma tristeza quando você tem certeza que você tá falando certo e tá errado? Nossa, parece que eles fazem de propósito Tipo, vamos fazer lá bater asa Vai que essa aí vai bater asa Mas você bate asa sem problema Batia, eu tava nem... Como que tá teu inglês hoje? Porque a maioria dos teus... A maioria dos seus... Não, gente, vamos dar um desconto pra ela Meu inglês tá aqui, ó A Bianca Bianca, vem aqui atrás de mim, só pra eu te ver um pouquinho A Bianca é uma gaúcha linda, grandona Vem aqui, só fala um oi aqui, ó Grandona que eu falo, ela é bem alta Olha que linda que a Bianca é Tchau E a Bianca é casada, gente Fica de olho não Quanto você é casada, Bianca? É... 4 anos A gente tá junto desde que eu tinha 16 Desde que eu tinha 16 Ela tá com 24 anos, a Bianca Fez agora, né? Agora, setembro, dia 16 Fez dia 16 de setembro Muito bem, Bianca Você que é boa, tu que trabalha o inglês, quer É Ela que dá um help, ela pra nós Então, porque a maioria dos teus clientes são todos brasileiros É, a maioria dos meus clientes, eu diria que acho que 85% é brasileiro 10% é hispano E 5% é americano Quando chega americano, você fala Ai, meu Deus É, acho que a linguagem do cabelo Do técnico, você já sabe É, a gente já conseguiu, sabe? Então, a gente vai ali e fala O que você quer fazer? Tá, tá, tá Tá, tá, tá É mais quando eles falam assim, ó Será que vai vir um furacão? Você fala, meu Deus Ai, meu Deus Não entendi nada O que mexe é essa que ela quer Não é? É bem isso Tá valendo a pena? Nossa, demais Eu não quero mais ir embora daqui nunca Pensa que ir embora Nossa Nunca deu home seek Aquela vontade de ir embora desesperada Hoje eu posso falar que eu cheguei com 4.500 E eu alcancei meu quase 1 milhão Então eu tô na terra que eu queria estar E você acha que você Você financeiramente falando Você conseguiu atingir Se tá crescendo ainda Você vai atingir muito mais de 1 milhão Eu tenho certeza absoluta Que eu sou muito bom de ler as pessoas Eu tenho certeza que nos próximos 5 anos Você vai dobrar Amém Recebo Em nome de Deus Quem me conhece sabe Eu não sou de puja-saco de ninguém Mas eu sei quando a pessoa é trabalhadora Sei quando a pessoa é boa Porque não adianta só você trabalhar Se você for uma pessoa errada Se você for uma pessoa que só quer levar uma vantagem Se você não for uma pessoa Que devolve pra comunidade Aquilo que você recebe Eu acho que o segredo de viver é doar E quanto mais você doa Quanto mais você dá pras pessoas Não tô falando de dar dinheiro Não tô falando disso não Só isso de você ensinar Dar seu tempo Dar seu tempo Se doar É isso aí, se doar Eu tenho certeza que você e o Léo Vão bombar muito mais Amém, muito obrigada E eu não tô falando de puxação de saco não Até mesmo porque eu tô conhecendo você pessoalmente agora Aham Né Tô certeza disso Quando que foi que você sentiu com o Léo E falou Caramba, Léo Ele tá fazendo muito dinheiro Hoje nós fechamos Sei lá Em mil Não sei quanto que é Dez mil, cinco mil Quando foi o dia que você falou assim Você chegou em casa e falou Caracas, bombamos hoje Nossa É assim A gente brincava A gente pegava o dinheiro Deixa que eu conto Deixa que eu conto E a gente fazia assim Ó Porque é difícil Gente, não é qualquer pessoa Que veio aqui com uma família Que veio com quatro mil e quinhentos dólares Que consegue conquistar O sonho americano financeiro Vai, digamos assim Porque o sonho americano depende Pra muitas pessoas Né? E eu admiro muito isso Você tá olhando pra uma pessoa Que você não me conhece muito bem também Eu vim aqui com mil e duzentos dólares E eu conquistei o sonho americano Nossa Hoje Né? Com muito trabalho também E trabalho até hoje bastante Né? Então por isso que eu admiro Que você vem fazendo Porque você sabe do que Do que eu tô falando Eu sei Eu sei o que você tá falando E cada conquista É cada cem dólar Eu lembro quando eu juntei mil dólares Falei caracas Falei pra minha esposa A gente tem mil dólares guardado Eu lembro no segundo mês Que a gente tinha que pagar o aluguel Ainda tava naquela fase Que não tinha engrenado E aí a gente tinha que pagar o aluguel E cadê o dinheiro do aluguel Que não tinha completado ainda E todo mundo falava assim Ó, negócio seguinte Aqui nos Estados Unidos Se der o dia do vencimento E você não tiver Três dias ele te põe na rua E eu falei Jesus do céu Vai vencer Amanhã E falta trezentos dólares E a gente não tem A gente trabalhou Conseguiu juntar lá Os mil e quinhentos E detalhe A gente ainda manteve Como eu te falei O apartamento no Brasil Então a gente pagava Todas as despesas no Brasil Então a gente tinha que se manter aqui Dar conta de pagar aluguel Pagar carro Pagar seguro E mandar o dinheiro Pra gente não perder o apartamento lá Então era super apertado Nesse começo Mas a gente tinha força de vontade Eu lembro que a gente Não tinha mais o que fazer Falei E agora Falei Já sei Era perto do dia dos namorados Tanto que a gente chegou A gente chegou em maio Junho, julho A gente chegou em abril Maio, junho Em junho era dia dos namorados Era realmente Dois meses Que a gente tinha de América E o aluguel ia vencer E o dinheiro não tinha Não tinha completado E eu com aquele desespero Que tipo Vai dar três dias Vão pôr a gente na rua Aí eu falei Já sei Com filhos Que é diferente Com filhos É outra pegada Falei Cara Semana que vem É dia dos namorados Já sei Eu vou fazer um voucher Vou publicar aqui No meu Instagram Voucher Promocional Do dia dos namorados Só vale hoje Quem comprar 100 dólares Um voucher De 100 dólares Vai poder usar 200 50% Então você compra Então você compra o voucher Por 100 E pode usar 200 100% Então sei lá Se a mecha era 120 Na época Logo que eu cheguei Então a pessoa ia poder Fazer ela e a filha Só que tem que fechar hoje Nossa Eu nunca esqueço Três pessoas Compraram o voucher Que eram justamente Os 300 dólares Que eu precisava Deus é muito bom Para pagar o aluguel Nossa Ele é perfeito Deus é muito bom É ali Nos detalhes É para mostrar Ele não quis pôr mais Que isso Para eu entender Que era ele Entendeu